E sejam bem-vindos meninos e meninas para mais um vídeo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Nando e temos por aí para mais um episódio de Farm Simulator 22, a série O Sonho aqui no mapa Recanto da Alvorada, hoje é dia de colher a nossa soja, é isso aí mesmo guerreiro. Seria isso mesmo, eu sou o guerreiro, estou aqui hoje com o Jongerzinho, com o modo de gente plantar dele também, e estou também com o nosso Valmetão aqui, com uma carretinha, então hoje o Nando vai colher aqui, já está colhendo e eu vou plantar, já atrás dele já em seguida e vou bazucando quando ele vai precisando, então é isso aí, vamos iniciar o serviço, é nóis e valeu. É isso aí, bora para mais um vídeo, já deixe seu like, sua inscrição, seu comentário é muito importante, não se esqueça que o link para o Discord está lá na descrição do canal, compartilhe com os amigos, mostre para os vizinhos, mostre para todo mundo, vem ser um caveira junto com nós, porque aqui, aqui é agro, aqui é caveira. E eu estou aí colhendo, estou colhendo e estou colhendo, e eu estou plantando. Ah, deixa eu botar no mapinha ali de produção, né cara, porque, bah, né, tu vai plantar, né? Já estou plantando, dessa vez eu estou plantando trigo. É, que agora eu não posso mais fazer de cabeceiras. É, não, agora tem que ser de, de cumprido, de... É, é isso aí mesmo, gurizada, aí a série está degringolando, como diz, ai que gostoso, chama o Nando nos comentários, que o Nando responde, o Nando converso, o Nando interage. É assim, ó, bagulho dinâmico. E esse é o algodãozinho aqui do vizinho que está bonito, cara. Pode, pode um pouco aí. Vamos tacar um trigo por cima, só para ver o cagaço. Só para ver o griteiro. Pô, eu vou fazer um negócio que vai ficar mais bonito, cara. Olha aí, rapaz, ó. Agora nós já é profissional. É profissional, é isso? É, agora eu já tirei as ajudas, né, cara. Rapaz do céu, ó. Vamos ficar com a tela bonita e lisinha e cheia de nada para incomodar. Olha aí, ó. Gurizada, não façam isso que eu acabei de fazer, hein. Fazer a volta com uma colhedeira com o município abaixado, hein. Vai! É... Como isso é Farm Simulator, rapaz do céu, é nóis que avôa. E olha quem está passando do teu lado aí. Guerreiro? Fale. Olha só, rapaz. Não, estou dizendo que é tudo que está passando do meu lado. Aí, gurizada, que coisa mais linda, cheirosa e bonita. Olha aí, ó. Plantando, colhendo, colhendo, plantando. Eu queria ver tu pulverizando aí também junto. Já pensou? Bazucando, plantando, pulverizando. Ai, meu Deus do céu. Agora o bagulho ficou louco. Os meninos ficaram alucinados. Até para isso eu vou plantar um pouquinho do lado da estratosfera. Bagonizada, tem um cenário bonito. Tira o canudo aí. Ah, não. Na volta, na volta. É, na volta, cara. Tu vai querer passar por dentro do nosso campo, cara. Não, que eu vou deixar já o Valmetão aqui no esquema, já preparadinho. Só no grau? Para isso, só para fazer o cajão. Já vou deixar o bicho até ligado. É esquentar o motorzinho, né, cara? O óleo de caja. E vou voltar de onde irei ainda, plantando. Claro. É assim que funciona, cara. Coisa mais linda, gente, colhendo o campinho. Para ficar bem bonitinho. É, guerreiro. Até enquanto que a máquina está aqui em linha reta colhendo, vou tomar um gole d'água. Olha aí, ó. Porque assim, ó, a gabine da máquina não está vedando muito bem, está entrando muita poeira. Aí seca a garganta, ataca a rinite. Ô, Jesus amado. Nem me falem, rinite. Deus o livre. Essas pessoas de mais idade aí é mais problemático, né? Ah, é, né, ué? É complicado. A idade chega, é para todos. Nem todos, né? Mas para não ser para todos, tem que se acabar primeiro, né? Aí dá problema, não tem? Sim. Agora nós já entrando na corrida no Valmetão aqui e já vai, no bicho. Daí, já está no grau? Já estamos aqui, já, ó. Olha aí, o guerreiro está trabalhadorzinho hoje, né? Foi eu chamar ele de vadinho no episódio aí, o guri velho medonho. Hã? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco, velho. É, rapaz. Pois aí, estamos até bazucando hoje e estamos plantando, cara. O negócio é bruto. Mas será que o termo é bazucando? Porque a gente está com uma carreta, não seria carreteando? Tratoreando? Meu Jesus. Meu canário, como diz aí o... Info... É, tem tudo isso aí, cara. Olha que coisa linda, rapaz. Olha que... Agora parou, agora caguei na vara. Ô, Jesus. Aí eu estou colhendo as setenta e cinco por hora, cara. Não, é que o Valmet está dando umas trancadas, cara. É, máquina velha, né, cara. Saiu daí de trás. Isso aí, isso aí eu já vou deixar o Valmet lá no lugar, cara. Opa. Interação total, vice. Eu já vou deixar lá, porque daí quando eu voltar eu já está com o John Deere ali, né, daí eu já volto, já pego o John Deere e puff. Tu já pensou se numa cagada tu olha aí, a soja está a três milão a tonelada? Já pensou. Eu não acredito mais. Ah, não. Eu também não acredito muito, mas... A esperança nunca morrerá. A esperança nunca morrerá? Olha aí, rapaz, ó. Opa, Lelê. O que que deu? Deu que nóis. Vamos dar uma buzinada para o vizinho e já pulemos sentado lá no Valmetão, rapaz. O bagulho aqui é louco. Olha aí, ó. É, rapaz, aqui é nóis que é louco, né. Oxi. Rapaz, agora nada a ver com o farm, eu vou dar uma dica para vocês. Para todo mundo, para os inscritos e para o Nando. Ah, para o Nando principalmente. É, não comprem um Corsa. Rapaz, Corsa está me incomodando, tipo, bicho. Tu é louco, cara. É toda semana na mecânica, cara. Toda semana. Eu vou comprar uma maréia. É bom, é chique, é bonito, é marmão. Ó, lá na mecânica tinha uma maréiazinha 1.6, daquela que é 16 álvulas, para vender. Não, não, aquela não é boa. Aquela não incomoda, né. Maréia boa tem que ser 5 cilindros, cara. Tem que ser motor 5-tech. Tem que ser aquele que o bagulho é louco. Aquele que os caras trocarem uma correia dentada tem que arrancar até o esterpe lá do porta-mala. É, mas tem que ser... Para incomodar mesmo, né, cara. Que, na verdade, um homem que... Para ser um homem, para ele já não ser mais uma criança, ele tem que ter umas incomodações na vida. E uma delas é o carro que incomoda. Se é para te comprar uma maréia 1.6, então compra um Palio, que é a mesma coisa. Um Palio Fire. Meu sogro tinha um, cara. Um carro muito louco. Não, e por aqui? Tá falando de Corsa aí, ó. Mas tem um monte dessa gurizada aí que estão vendo nosso feed, cara. Que eles têm Corsa, cara. Não, eu também tenho Corsa. Aí, gurizada, amalhe o pau nos comentários. O Corsa é bom, o Corsa é que é carro, o Corsa é que é bonito, o Corsa é que é cheiroso. Aí, escancalho. Aí, depende do Corsa, né? Depende do Corsa, né, cara? Tem tudo isso aí, né? Tem, tem tudo isso aí, cara. Ah, tá bom, né? Olha ali, gurizada, e o granel enchendo. Ô, meu Deus do céu, que coisa mais linda. É, nós vamos ter que vender uma carreta e nós vamos ter que vender, né? O quê? Uma carreta de grão, né? Caramba. Uma carretinha de grão, nós temos que vender, cara. E deve estar o quê? Mil pila, cara. Pô, a gente aluga uma carreta e deixa o grão dentro. A carreta aluguel tá 200 pila, cara. Pode ser, cara. Pode ser. Até vale a pena. Ou a gente troca essa carreta também. Ah, mas daí vai descarregar onde, né? Isso é o problema, mano. Descarregar no chão, eu não vou juntar de pá, não, cara. E a nossa carreta lá tá com quantos por cento, cara? Ah, cara, pior que eu nem olhei. Pois é, cara. Aí tu já tem que me ter bazucando, senão eu vou ficar parado. Mas tu tá quantos por cento aí que não me falou nada? Ah, eu tô a 65%. Ah, dá pra eu deixar o bicho alinhado aqui, o John Deerzinho. Deixar o bicho alinhado aqui no campo e já pegar o outro pra bazucar. Faz o seguinte, já vai no Valmet. E agora eu venho pela cabeceira de baixo lá, com o cano aberto. E tu vai me bazucando. Sim, sim, já vou deixar o bicho aqui, ó. É, cara. Aí vem aquela estradinha aqui, já era, ó. Tá com sessenta e seis por cento, cara. Outra carreta. Tá bom, rapaz, o importante é render. Não, eu vou, tu já para aí, eu vou te pegar na corrida. Tu para, eu já bazuco e eu já levo lá pra vender, tá ligado? Que eu acho que já vai encher, tu tá com bastante ali. Ah, mas pode fazer a volta aí. Pô, rapaz. Escolhe essa receitinha aí e para no canto de cá, tá ligado? Olha aí, ó. Pode vir que eu te encontro. Ou tu me encontra, né? Olha aí, gurizada. Vê se... É o bazucão do bicho. A colheita está medonha. Está medonha. É, já se inscreveram? Já deixaram o like? Já compartilharam? Não se esquece. Eu sei que se deixar para o fim, vocês se esquecem. Eu também me esqueço. Então já deixa, já desce ali, ó. Já faz aquele serviço gostoso. Aperta ali no sininho. Já vai lá no link do Discord. Rolando, acho que vai salvar aí que eu vou ver uma jogada aqui. Ô, tu não precisa nem avisar, cara. Porque o bagulho para aqui, tá ligado? Faz parte, né? É. Compre uma carreta gigante, cara. Não compra não. Não temos dinheiro não. Não compra nada. Ô, está quantos a soja? Olha aí, qualquer coisa vende. Isso, estou olhando aqui. No 3 está 1.034. Não, 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 cara. Dá para vender por... Ô, nós vendemos por quantos antes? Por 2 mil. Por 2 pontos, cara. Não, cara. Nós vamos perder uns 4 mil reais, isso. Nós vendemos esse preço. Então, vamos deixar uma coisa aqui. Não, mas, carma, carma, carma. Não, não, não te apega. Não te apega que eu acho que vai dar. Por quê? Dá para fazer aquele esquema. Nós podemos deixar na máquina, cara. De novo. É, pode deixar cheio, né? É, cara. E o nosso silo aqui. É, rapaz. Joga essa pira aí em bar da grota. É, eu vou botar ali. Botar debaixo da árvore ali. É. Pô, porque se faltar e se encher a máquina aqui, faltar uma merdinha de nada aqui, a gente deixa sem colher um cantinho por causa de, às vezes, 100 litros, tá ligado? A gente deixa sem colher, que é muito mais vantagem. Será? É, se faltar bem pouquinho, né? Né? Mas não, mas eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Eu acho que deve dar mesmo. Dá, porque lá embaixo eu já acabei, tá ligado? Lá embaixo já tá, já tá em zero. Aqui eu já fiz a cabeceira também, já é uma volta a menos. É, né? Olha aí, olha. Se não der, é um golinho de nada. Começou um cara, gente boa, eu já fiz uma coisa. O quê? Já engatou. Não, já engatei o Valmest na... Na coisa de passar veneno ali, já tá ali no esquema, já, no pulverizador. Mas eu acabo aqui, já vou pulverizar, cara. Aqui, nós aqui é louco. Sim, tem que terminar de plantar aqui tudo, né? Agora me disse, tem outro conteúdo de Farm Simulator 22, onde os caboclos já colhem, já plantam, já pulverizam e já vão para o pulmão gelado e vão carpir as cabeceiras. Rapaz, é só no caveira. No caveira é doideira, malandro. Cada episódio é uma safra. Pô, o Vinci... Não, e cada safra é com coisa que não é que os pessoal usam aí, né, cara? Pessoal, aí, maquininha top, né, cara? Tudo top de linha, né? É uma coisinha básica, né, cara? Top é nós de John Deere, cara. Olha aí, nós temos... Ô, tu tá plantando de John Deere, cara? Tu tá reclamando? Olha ali, guerreiro. Tem que reclamar da amiga. Guerreiro de John Deere, rapaz, né? Aí, ó. Passou o Nando ali colhendo o nosso bagulho. A nossa soja... Ah, e na descrição do vídeo vai tá o link pra página do Caveira no Facebook, pessoal. Entra lá, curte nós. E lá vocês vão ficar por dentro de tudo. Inclusive, coisa fora do canal, né? Coisa da nossa vida pessoal. De repente, a gente posta alguma coisa lá. Pra você ficar sabendo quem é o Nando e quem é o guerreiro. É uma coisa muito feia, né? Porque se não, muito feio é muito feio, né? Ah, é, né? Mas tá bom, é feio, mas é alguma coisa, né? Guerreiro, eu vou fazer uma magia. Já que tu tá plantando e ainda vai um golinho. Eu até já sei o que que é. O quê? Vai lá encher isso aí. Oxe, mas não que tu adivinhou que eu vou lá. E eu também vou. Tô indo pro lado certo. Tá. Guerreiro. Eu vi, eu vi isso aí de perto, hein. Vamos ver se o John Dio vai dar conta. Olha, olha, mas eu vim pro lado errado, cara. Olha, olha, olha. Tá quicando, olha, rapaz, ó. Rapaz, nós é louco, vai aí. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Deixa parar, deixa parar, deixa parar. Não, não, e agora o carro entrou, dude. O carro entrou ali vai atrapalhar nós. E porra, bicho. Oh, rapaz. Esse, é, valeu. Que é a raiz, né, cara? Mas tu nem sabe por que que eu tombei dessa vez. Tu nem tá ligado. Tem que frente com o carro de novo ou não? Não, cara, é porque da outra vez que eu tombei, a capotinha ficou meia torta pro lado. Ah. E agora eu tombei pro outro lado pra endereitar, não tem isso. É tipo caminhoneiro quando tá andando com a carga torta. É a mesma coisa, cara. É nóis que avou. É nóis que avou, ó. Nós temos que aprender a aterrissar só, porque voar é fácil. Ô, Nando, faz o seguinte, faz o seguinte. Liga. Chegando aí, vamos trocar de maquinário, de só o implemento, né? Porque esse aqui vai ser lento pra dar umas 300 voltas aí na loja, tá ligado? Ele vai a 25 por hora e o trigo precisa de mais semente, né? Pra plantar. Ah. Então vai ter que voltar ali umas duas, três vezes. Aí tu só enche esse aí pra nós. Eu deixo esse aqui já enchendo pra ti ali e o bagulho fica certo. Tá chegando aí? Tô chegando aí. É gorizadinho ali aí, ó. É só aqui que o Nandão vai trabalhar com o John Deere. Pô, esse John Deere aí tem o quê? Uns 700 cv. Ah, eu vou trabalhar com o John Deere. Ah, eu vou plantar? Isso, que daí você ama rápido, né? O Homem é mais rápido pra... Pra vir encher a... A plantadeira é melhor. Então tá aí, então. É nóis que planta. Aí, ó. Já engata o bicho, já tá cheio. Então planta a criança aí. E eu vou pegar o verizador, né, cara? Já tá cheio. Pô, tá. Deu o que tinha aí. Mas dá pra passar tudo lá. Ah, tem 360 litros. Dá-lhe pau. Pô, não queria dizer nada, mas... Pensa no tratamento aqui em pina. Dá de botar peso na fenda do bicho. O John Deere? É. Rapaz, a gorizada gosta de adrenalina, rapaz. Dá, mas o bicho não faz nem curva. Ah, cara, que eu fizesse pulverizar, cara. Eu não sei se tem peso dele. Não sei, eu vou ver aqui. De repente, se tem... Entra ele ali na hora de comprar e aperta com o botão ali pra ver os combinados dele. Não, não, já testei, já não tem. Então é assim mesmo, nego, velho. Bem de ré. Esse Valmet dá de botar peso na frente? Esse Valmet aqui, eu acho que dá. Deixa eu ver se ele já tem algum peso ali específico. De repente eu compro dele, tá ligado? E bota no Valmet? É. Não, eu boto nesse aqui. O John Deere? Ah, mas eu acho que não dá, né, cara? Se ele não tem peso pra ele, é porque ele não tem onde botar, tá ligado? E é nós que planta. É só no Caveira, gurizada, que a gente já faz tudo ao vivo e a cores. Deixa eu ver se eu tô plantando bonitinho. Tô plantando... Não, você tá fazendo cagado. Deixa eu ver onde é que é o bagulho, é aqui, ó. Cara, eu sou a raiz. Eu vou com esse John Deere aqui mesmo empinando, cara. Não vai, tu tem tempo. Aqui não tá nem na metade ainda. Não, não. É, olha aí, ó. Temos plantando... Temos plantando o quê? Trigo? Tá plantando o quê? É, agora essa vez temos que... Dessa vez nós temos que, quando vender, vender tudo, né? Porque senão nós não conseguimos colher, né, cara? Sim. É, olha aí, ó. É, é no Caveira que tudo acontece. Aí, esse Valmetzinho aqui também é um mod, né? Também tá no Mod Hub pra todas as plataformas. E isso, tanto o John Deere, a plantadeira, o Valmet, o mapa, tá tudo lá. Eu acho que só não tá, eu acho, o pulverizador e a colhedeira, né? É, que daí é nativo do game, né? É, é nascido e criado na Giants, né? Rapaz, achei uma solução. O quê? Travei o trator a oito por hora, daí o bicho vem. Ele vem meio empinado a dianteira ainda, não vira muito bem, mas... Mas tá vindo. Bom, cego cruzado, vem tudo no vídeo, adrenalina. E a fila se forma, né, cara? Tem que pensar da seguinte maneira. Que eles estão tudo mais devagar do que tudo que tá na frente. É, mas eu vou deixar eles passarem. Não, não, deixa não. Vou deixar o zone passar, cara. É bom, é bom, né? Senão depois lá embaixo a gente vai se incomodar ali, tá? Nem sentarem. É, tá bem na frente ali. Oi, 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 oi. O trator empinou e foi empendestrado. Então? Ah, eu vou pro banhado. O importante é o que importa. Vai levar o bicho pra beber água, é? Não, Ivo. Tô no meio do mato. Pra sair daqui não vai ser fácil, cara. Ah, tá. Quero nem saber, eu tô aqui plantando, hein? E a gurizada... Pessoal tá vendo como é que tava o último dia, cara. Tá com as rodinhas empinadas aqui. Eu só espero que o editor não tire isso aí, hein? O editor... O editor... Só tirando as minhas cagadas, hein? Ah, o editor mostra até as dele também. Será que mostra? Mostra, 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 porque senão a gente bota pressão no editor. É assim que funciona, gurizada. Isso aqui é Farm Simulator Bit 2. Pô, travei o bicho a... É digital. Travei o bicho a 2 por hora, cara. Pra poder sair desse brejo aqui. Porque não tava querendo sair, cara. A quantos? A 2 por hora. É porque é subida? Não, é porque eu saí da estrada e caí no brejo. Não, é porque se tem uma subida aí que ele começar a empinar, cara. Tu manobra e vai de ré, tá ligado? Eu fazia muito isso aí na vida real quando eu trabalhava com o fulgorizador. Fez da Jacto de 600 litros. Com um Valmetzinho 68. É, vou ter que fazer isso aí. É, chegava no morrinho, ele empinava. Pau, já metia o pé no freio, já fazia um cavalo de pau, já subia de ré, não tem? Pô, sim, sim. Ei, tô indo de ré mesmo. Nós era louco, cara. Nós era assim. E o bicho empinado, cara. Isso aí é normal, cara. Isso aí é vida louca, adrenalina. É, pelo menos estamos indo a 11 por hora. Estamos indo mais rápido de frente. Ei, tu tem tempo? Tu tem que esperar eu acabar de plantar pra terminar mesmo? Sim. Oi, 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 oi. O bicho empinou no gargalo agora. Daqui o que a gente faz? A gente freia. Espera o bicho cair no chão e vira. Não, carro não me para aí, meu querido. Pô, tu tá vendo eu passando? Ele para do lado, cara. Tá empinando legal? Pô. Pô, vou te contar um segredo então. Aí tu conta pro editor. O editor pode fazer até uns shorts desse empinamento pra amanhã. Já bota no canal, pá, já fica bonito, cheiroso e legal. A galera já curte, já vai ter até uma prévia do que vai vir pelos episódios à frente. Vamos dar esse spoiler, né? Deixar a gurizada feliz. Não, não podemos dar spoiler, pessoal. Não, mas aí eles vão dizer, pá, mas e o resto da coisarada tudo? Porque ali tu vai mostrar só 15 segundos da fama. É. Porque eles são bons, eles vão deixar o like. Tá, eles vão comentar, eles vão curtir, vão compartilhar no Facebook, no WhatsApp. Eles vão mandar na cartinha do correio da gurizada. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria dizer nada, mas eu cheguei, cara. Pô, eu já tô aqui faz quanto tempo? Pô, dá de pulverizar de ré. Dá? Não sei em que velocidade que teu trator vai, né? Mas dá, né? Cara, eu vou pulverizar de ré esse aqui, cara. Não, mas aí tu desce pulverizando, cara. Já vai descer uns 50 litros aí e ele já vai empinar menos, cara. Já vai ficar bonito. Quer desengatar aqui e eu pulverizo pro Valmet? Pode ser, porque isso aqui pra pulverizar não vai ser fácil, cara. Olha aí, ó. Desengata o bicho aí e pá. Cadê tu? Tá aqui no começo do campo, aqui embaixo, aqui. Já tô chegando. Vou chegar e já vou puxar o freio, uma roda só e pá. A plantadeira tu deixou lá do outro lado. Tá, cara. Tá lá espetado no carreiro. A falta só um pouquinho, né? Tu deixou virado pra lá, cara. Eu puxei o freio e não pôde errado. Não tava andando, né, cara? Ai, cara. Mas eu cheguei e pá, né, cara? Fiz o cavalo de pau pro lado errado. Dá nada. Dá agulizado, cara. Assim dá, agulizado. Aí não estraga o campo. Aí não estraga o campo, gulizado. Oi, oi, oi. O homem é louco. Assim, ó. Vai ficar assim, ó. Que daí... Mas o bicho não pôde. Eu ia botar o de onde mesmo, né? Não, mas aí tu curte só. Nossa casa não tem energia, cara. Nós puxamos um fio aqui da bateria do varmetão. E nós temos até internet lá dentro, cara. Ó aí, ó. Então é isso aí, né? Então é isso aí, gurizada. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não se esquece. Aqui o card. Primeiro episódio pro canal. Tá aqui no finalzinho do vídeo. É só esperar mais dois, três segundinhos que tá batendo, beleza? Um abraço pra todos e foi. Isso aí. Valeu, é nóis. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau.